Mato Grosso Por ti Mato Grossense, de amor estou perdido E estou decidido, dar-te pra sempre meu coração Teu rosto me encanta, teus olhos me fascinam Oh linda flor menina, juro que nunca te esqueci Por ti Mato Grossense, eu vivo triste e amargurado Pervidamente apaixonado, desde quando te conheci Mato Grosso, das lindas morenas Nas tardes serenas, do céu vou te pôr Mato Grosso, oh terra querida Tu és minha vida, meu berço de amor Mato Grosso, em cilindas, da pele bronzeada Tua face mimosa, igual a rosa ainda em botão Por ti Mato Grossense, de amor estou perdido E estou decidido, dar-te pra sempre meu coração Teu rosto me encanta, teus olhos me fascinam Oh linda flor menina, juro que nunca te esqueci Por ti Mato Grossense, eu vivo triste e amargurado Pervidamente apaixonado, desde quando te conheci Mato Grosso, das lindas morenas Nas tardes serenas, do céu vou te pôr Mato Grosso, oh terra querida Tu és minha vida, meu berço de amor